O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Vamos conversar com a Josi no dia de hoje sobre cílios e sobrancelhas. Ela trouxe os produtos aqui e ela vai falar da importância dos cílios, né? Eu já vi pessoas que não têm cílios ou têm muito pouquinho. Tem uns que têm aqueles cílios lindos, maravilhosos, naturais, né? Bem viradinho. Tem uns que têm bastante cílios, mas ele é bem pra frente, assim. Ele não tem aquela voltinha que nós gostamos tanto. E qual a importância também das sobrancelhas? Que eu acho que o nosso rosto fica tudo lindo, maravilhoso. Se o cílio está bonito, se a sobrancelha está bonita. Que esteja tudo em harmonia, né? E o que, né? São fatores de crescimento, no caso, que nós vamos ver aqui com ela. Como ela, eu falo que ela é a farmacêutica da beleza. Então, dela a gente precisa muito. Tudo bem? Tudo bem, Damiris? Ai, que linda, gente. Obrigada. Olha a pele dessa mulher. É linda, maravilhosa. Isso, eu sempre falo, ela vem trazer dicas de beleza. Ela traz produtos de beleza, né? Que pode tratar de você te deixar bem mais bonita, né? Já é bonita, vai deixar mais bonita ainda. Mas ela é a pessoa que está aí na nossa frente, toda semana, com esta beleza. Obrigada, igualmente. Você também, Damiris. Dá resultado, viu? É, isso é verdade. E ressaltando, né? Que tudo que nós manipulamos, toda a qualidade, não desenvolvemos um ativo desse, uma fórmula dessa de um dia para o outro. São estudados ativos por ativos, artigos científicos. Então, tudo baseado em artigos científicos, fornecedores que nos ajudam. É tudo testado, com muito carinho e muita qualidade para os nossos clientes. Isso é importante, gente. É tudo de bom. Por isso que eu falo que Laborderme é a nossa farmácia de manipulação de confiança. Pode acreditar no que eu estou te falando, porque eu já faz anos que eu gosto, né? Os meus produtos, tanto de beleza, até meu colágeno, né? Sempre eu gosto de pedir pela Laborderme. É a farmácia que cuida de mim. Vamos falar, então? Vamos começar pela sobrancelha? Vamos, vamos sim. Então, vamos. Então, nós desenvolvemos, nós farmacêuticos, desenvolvemos a caneta para a sobrancelha. Antigamente, nós não tinha essa embalagem própria para aplicação. Muitas vezes, nós colocavamos em um cotonete e pegava a solução e molhava e passava na sobrancelha. Sim. Que era somente em cima da sobrancelha. Hoje em dia, nós temos a embalagem que facilita 100% a aplicação, né? É uma embalagem própria. Eu achei maravilhosa essa embalagem. Para você passar na sua sobrancelha, ela já vem com a... O aplicativo, né? É, o aplicador, assim, já na... O aplicativo é o aplicador. Isso, já vem com o aplicador para você passar exatamente na sua sobrancelha. Facilita muito, além de render o seu produto, né? Ela contém 15ml, creio que o tratamento vai dar para torno de dois meses e meio, três meses. E você pode estar aplicando ela duas vezes ao dia. Ah, duas vezes ao dia. Só vamos ressaltar a questão da sobrancelha deve estar limpa, livre de maquiagem... De cremes. Livre de qualquer produto que você esteja usando. Então, você vai deixar a sobrancelha limpa e está aplicando ela duas vezes ao dia. Muito fácil, muito rápido e você vai ter ali um crescimento, um fortalecimento da sua sobrancelha. Ela é mais líquida ou é tipo um gelzinho? Ela é líquida até para poder sair no aplicador dela. Ela é líquida. É tipo uma caneta, gente. É bem fácil. É maravilhosa. É maravilhosa. Fácil e prático. Você pode ir na bolsa se você sair de casa, você está no trabalho. É fácil de você aplicar. Exatamente. Facinho para aplicar, modernizando ali para as mulheres, né? As mulheres que hoje em dia é tudo corrido. Ah, eu não tenho tempo. Verdade. Porque é facinho para você estar aplicando. E ela contém os fatores de crescimento, assim como nós falamos, né? Esses fatores, eles vão estar ali... Tem dois fatores de crescimento e os que acompanha ele. Na caneta para a sobrancelha, nós colocamos o fator AFGF e o fator VEGF. Sim. Cúper peptídeo, auxina tricógena, a base de tricosol, que é ativos especialmente para fazer a vascularização do local e ajudar no crescimento e fortalecimento dos fios. Então, ali, quem tem uma dificuldade no crescimento, pouquinha a sobrancelha, você pode usar tranquilamente. Assim, eu sempre falo para minhas clientes, nós temos que ter calma no processo, né? Eu tenho resultado, tenho minhas clientes que teve resultado ali com oito, nove semanas, aplicando certinho. Resultado maravilhoso, maravilhoso mesmo. Felicidade. É, elas ficaram muito felizes, realmente. E, assim, ele faz com que você ative, então, né? Aquela vasculação local e aumente a facilidade desses pelos estarem crescendo. E ressaltando também a questão da alimentação, né? E a suplementação também com vitaminas e minerais ajuda muito. Lembrando que, assim como os nossos cabelos caem, sobrancelhas e cílios também podem vir a cair, né? Claro, claro. Então, eles estão todos ali junto. Algumas pessoas podem desenvolver a queda de cílios, sobrancelhas ou por algum motivo de saúde, né? Existe aí... Existe o câncer, né? Isso provoca muito. É, provoca bastante, né? Então, assim, isso já vai ser um problema de saúde que vai agravar essa perda de cílios. Não é aquela perda de cílios ou sobrancelhas automaticamente. Até mesmo um rímel que você passa, não fala assim, que é a máscara que a gente passa, depende daquela hora que você passa, você fica puxando, vai perdendo os cílios também. Isso, exatamente. E às vezes a gente perde eles, um ou outro a gente acaba nem percebendo. Aí agrava, né? E a gente às vezes acaba tendo que procurar uma ajuda médica, né? Mas estamos também na farmácia para orientar, né? Para poder... Podem chegar, pedir para falar com o farmacêutico. Para a gente estar orientando esse paciente, né? Talvez por motivo de estresse. Assim como caem os cabelos por motivo de estresse, a sobrancelha e os cílios também tendem a ter... Claro. É, né? Cai também, né? E com a idade também. Então, tem várias situações. Tem vários fatores, né? Mas só que tem fatores que dá para você fazer um belo tratamento. Exatamente. E ter uma sobrancelha linda. Não ficar ali completando com o lápis, ajeitando com o lápis, né? Deixando ela bonitinha. Você fazer um tratamento, você nem vai precisar disso. Exatamente. E assim, em três meses você vai ter lá uma sobrancelha bem linda, que é como você disse, na verdade é o nosso cartão de visita, né? A sobrancelha, os cílios, né? Faz parte ali do nosso cartão de visita. E qual que é a importância, né? Dessa sobrancelha? A sobrancelha, para quem não sabe a importância dela, ela é para evitar com que o suor ou a chuva... É uma barreira. É uma barreira que protege nossos olhos, né? Assim como os nossos cílios. Eles estão ali para proteger de poeira, algum detrito que venha, né? Entrar em contato. Até bichinho, né? Às vezes você está ali, vem o bichinho e a primeira coisa já é automático, né? Verdade. Então ele tem que estar saudável. Ou você fica ali assimilando a visão para, no caso de um pó, areia... Exatamente. É igual a... Toda proteção. Toda proteção. Então a gente tem que cuidar. Ah, mas a Josi veio falar de cílios e sobrancelhas. Sim, é uma parte muito importante que está ali com a gente. Acompanhe a nossa beleza. Acompanhe a nossa beleza e a nossa qualidade de vida, porque se você não tiver uns cílios bonitos, fortes, ele ajuda muito também quando você está em um ambiente mais escuro, que aparece uma claridade, a gente já faz isso aqui, né? A gente já fecha. E o que protege ali? Os cílios que já fazem aquela sombra para nos proteger até da claridade muito forte no seu olho. Então nós temos que ter ali uma qualidade de vida para eles também. E a Laborderm tem essa solução. Nós temos as fórmulas elaboradas para estar atendendo essas pessoas que estão precisando ou que querem prevenir, né? Então você tem uma sobrancelha bonita, um cílios bonito, mas você pode estar ali usando os ativos para fortalecer. É porque nós procuramos comprar bons cremes para a nossa pele, cuidamos da nossa pele, cuidamos do nosso cabelo, né? Com tinturas, os cremes. A gente não lembra da sobrancelha e dos cílios, né? Exatamente. É incrível isso, né? É, por isso que eu vi a necessidade de estar vindo trazer. Até porque eu tenho minhas clientes que pediram. Então eu tenho as minhas clientes que já estão adquirindo as fórmulas delas. Que bom. Já estão usando. Aí até demorei um pouquinho para trazer, né? Devei ter trazido antes, né? Mas é tanta coisa boa para falar. Não, é verdade. É, aí eu acabei indo escalando assim, né? Por necessidades. Mas o nosso rímel também não poderia deixar de estar apresentando. E tudo explicadinho na embalagem, viu, gente? Exatamente. Nós da farmácia Laborderme... Aqui nem a gelosa que eu tenho, é para o Milton Lopes. Isso. Nós não escondemos nenhum ativo que vai. Então todos eles, vai tudo marcadinho no rótulo para o meu cliente. A concentração, o ativo que vai nele. Então tudo vai estar lá certinho para você estar sabendo, até pesquisar. Ah, eu quero pesquisar sobre esse ativo que eu estou usando. Está certinho na sua rotula. Olha que bacana, viu? Todos os princípios ativos estão aí. Todos os princípios ativos estão aí. Exatamente. Eles fazem o rótulo com tudo. É só você consultar depois e ver o que você está aplicando. Exatamente. É claro que os farmacêuticos estão lá para tirar a dúvida, né? Sim, sim. Podem me chamar. Josi, eu quero saber para que serve cada ativo. Vou explicar cada um. Mas às vezes você quer também uma pesquisa assim, né? Fazer. Ah, Josi, realmente está falando certo? Estou. Pode investigar, tá? Então, a nossa máscara de cílios, ela também vem com um aplicador. E é transparente, viu gente? Não tem cor. Isso, exatamente. Não tem cor. Exatamente. É claro que tem que ser transparente, se não tem cor, né? Mas não tem cor. Isso, ela vem com o aplicador dele. Estou tirando devagarzinho. Porque ele vem bem cheinho. Porque ele está tão cheinho. Ele vem bem cheinho. E eu não quero desperdiçar. Verdade. Ele vem bem cheinho. Já vem com o aplicador para estar fazendo aplicação nos seus cílios. Pode pegar desde baixo da raizinha. Isso que eu ia te falar. O aplicador é fininho para você pegar da raiz. Isso, você vai pegar da raiz do cílio e vai trazer para as pontas, para as extremidades, né? Sim. Então, já vem com o aplicador para você já fazer certinho a sua aplicação. Assim como o das sobrancelhas, ele também é aplicado duas vezes por dia. Muito bom. Com os cílios livres de maquiagem. Vai passar na sobrancelha, já cuida dos cílios, então. Isso, exatamente. No mesmo horário, né? Pode, no mesmo horário, já facilita ali, né? Já que vai fazer o procedimento ali, então. Isso. E você já faz aplicação nele com cílios limpos de resíduos também. Então, não vai adiantar você que vai passar, tá com maquiagem, não pode. Então, a farmacêutica está dizendo que é com cílios limpos e sobrancelhas limpas, para ter um resultado 100%. Verdade. Uma vez o doutor Augusto falou assim que ele tinha algumas consultas, né? No meio da semana. Quarta ou quinta-feira. E as mulheres estavam ainda com maquiagem. Do final de semana. Então, tem que tirar bem. Tem que remover. Exatamente. E na Laborderme, vocês vão encontrar produtos para retirar muito bem a maquiagem. Temos os tônicos para a pele. Tudo que você possa imaginar. Porque se você vai tomar um banho, se você vai lavar seu rosto para tirar a maquiagem, se não for bem tiradinha a maquiagem, a sua pele vai envelhecer. Então, tem que cuidar. Tem que cuidar e tem que hidratar, né? Lembrando que mesmo a pele oleosa, ela necessita de hidratação. E muita gente acha que não, né? Não. Ai, já é oleosa. Eu vou passar, mas fica... Como é que fala? Fica gordurosa. Nada disso. Tem produtos para pele mista, pele seca, né? A pele oleosa. A pele oleosa. Nós temos bases maravilhosas para pele oleosa. É. Temos produtos para fazer aquele skincare completíssimo. Então, você pode ir até a farmácia desde o sabonete. Tudo. Agora, agora já estão sabendo, como já trouxe todos esses também, né? Os tônicos faciais, tônico adstringente para quem tem a pele acneica. E agora para completar os cílios e sobrancelha. Então, gente. Tudo completo. Vai ficar lindo que nem ela. Sobrancelha bonita, cílios bonitas, pele bonita, tudo bonito. Então, cabelo bonito, nós temos que cuidar de tudo. Então, a Laborderma está preparada, esperando por vocês, para tudo que vocês precisarem. Tanto na área da saúde, quanto na beleza. Porque a beleza também faz parte aí do conjunto, né? Exatamente. Tem que estar bem. Tem que estar bem. Para tudo funcionar bem. Eu vou te deixar à vontade para você deixar o recado. Ah, falar em recado, gente. Eu preciso dar um recado aqui, né? Porque senão eu vou levar um puxão de orelha da minha amiga Josi. Eu quero mandar um abraço bem gostoso e agradecer carinhosamente a Solange, que é filha da Zeny. Não perde o programa da Tamires. Um beijo para você, mãe, filha, a família toda. Que Deus abençoe grandemente. Obrigada. Obrigada mesmo por fazer a nossa companhia sempre. Eu fico grata. E eu gosto muito de saber quando as pessoas estão aí acompanhando o programa da Tamires, né? Eu já recebi o recadinho lá de Aracaju, que eu achei supimpa. Abraço para vocês. Alina Matos, lá de Aracaju, que entrou em contato. E o gostoso em tudo isso, querem saber dos profissionais que por aqui passam. Isso é muito bom. E eu agradeço carinhosamente. E eu quero mandar um abraço também, bem carinhoso, para a Vanessa, para o Cristiano Barzão. Logo ele está aqui com a gente, né? E trazendo bastante novidades. Ele que gosta de falar desses produtos maravilhosos e da Export, que é a menina dos olhos dele, né? Então, logo, logo, teremos ele por aqui. Exatamente. Logo o Cristiano volta aí com novidades da Export. Ele está se preparando para chegar aqui e falar muito da nossa loja, né? Exatamente. Tem muitas novidades sempre, né? Verdade. Da fábrica, né? Da fábrica, exatamente. A fábrica é tudo de pau. Isso. Isso aí era o sonho dele. Sim. E ele realizou. Exatamente. Cristiano, para você, a Vanessa e a família toda. Qual é o nome do filhinho dele? Cristiano Henrique. Cristiano Henrique, um beijo para você. O menino lindo, maravilhoso, quando ele chegou aqui de botinha, que ele tinha ido andar a cavalo, é um espetáculo. Beijo para você. Um dia o Tietamires vai lá filmar você andando a cavalo, viu? Ele adora, pelo jeito. E para você, tudo de bom. Se quiser deixar seus recadinhos. Eu vou continuar, então, que eu prometi para a minha equipe, que eu ia mandar um abraço para eles. Claro! E tem! Então, eu vou deixar um abraço ali para a nossa equipe, né? Do atendimento, que atende os nossos clientes com muito carinho. Sempre! Da minha manipulação da parte do interno, que as meninas e os meninos são capacitados, treinados, maravilhosos, totalmente de confiança. Eles têm a minha confiança, sim, 100%. A manipulação do nosso setor de externo, também são maravilhosas. E, claro, o nosso WhatsApp, né? Então, a nossa atendente do WhatsApp, ela está, assim, com bastante cliente, porque, graças a Deus, a Labor Derme é um sucesso em vendas. Graças a Deus! E o pessoal pode ter um pouquinho de calma, que a Vitória vai respondendo a todos, ainda o mais rápido possível. É que ela não vence, mas ela responde. Sim, ela responde. É, é o que eu sempre falo, se a gente não responde na hora, mas a gente vai respondendo. Pode aguardar que o recadinho chega. Exatamente! E, se for urgente, é claro, pode estar ligando na farmácia, podem pedir para falar com a Josi, que estão lá para atender também. Estamos atentos a tudo. Sim, estamos. É isso aí. Muito obrigada, que Deus te abençoe. É isso. Amém nós todos. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Poupança Premiada Sicred Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra Dois bilhões e meio em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial, então, nós vamos bater um papo com a Valdete Esperandio Cruz Ela que é presidente do Clube de Moarama Catedral E nós estamos recebendo em nosso estúdio no dia de hoje, né? Pela primeira vez Eu já conhecia Já fui na empresa dele Tomei até um cafezinho Ele tem de tudo um pouquinho lá Eu gostei muito da empresa dele Que é o Tiago Uliano Ele que está trabalhando na divulgação do jantar italiano Que acontece daqui uns dias 31ª edição Boa noite, Val Boa noite, Tamires Que coisa boa estar aqui novamente, né? Muito obrigada por abrir as portas aí do programa pra gente, né? É sempre uma felicidade muito grande poder estar aqui Contar um pouco das coisas que nós, enquanto rotarianos, né? Através do Rotary Club, o Moarama Catedral, vem desenvolvendo A gente sempre compartilha aqui no seu programa Praticamente tudo que a gente faz no clube, né? Verdade E não seria diferente agora Você que é nossa parceira de tantos anos Sempre, nunca perdeu nenhuma edição do jantar italiano Desde que você veio pra Moarama E pra nós é uma honra Estarmos realizando a 31ª edição Então são 31 anos de jantar italiano É uma vida, hein? É, sim, são diversas modificações que foram acontecendo aí ao longo dos anos, né? E agora a gente vem aí mais uma vez no dia 3 de junho lá na Metropolita, né? Receber os nossos convidados com muito carinho, com muito respeito, com muito amor E com muita qualidade, viu, Tamires? E muitas novidades também Nem vou perguntar Sabe por quê? Sempre que ela vem assim, tem muitas surpresas, muitas novidades Quais são? Ah, não posso contar Então eu não pergunto Mas eu vou conversar Vamos cumprimentar agora O Thiago Uriano Ele que está Ele é responsável pela divulgação do jantar italiano Gente, eu sempre falo que ele precisa muito de divulgação Porque é um sucesso Sempre foi e sempre será um sucesso do jantar italiano Tudo bem com você, Thiago? Tudo bem, Tamires? Boa noite Prazer em revê-lo Prazer é nosso Como é que está a nossa empresa? Estamos bem Estamos aí caminhando para o dia das mães, né? É? Tem novidades? Tem bastante novidade Ah, então... É uma data muito comemorativa, né? Então, presentear as mamães é sempre uma alegria, né? Com certeza Então quer dizer que a divulgação da 31ª edição do jantar italiano ficou a cargo do Thiago Ficou a cargo da comissão Ah, tem uma comissão toda E eu faço parte da comissão E a turminha é grande? A turminha é uma turminha boa A turminha é boa, de qualidade Temos alguns companheiros e companheiras aí que estão focados e determinados para a gente cumprir com os nossos objetivos de trabalho, né? Sempre na batuta dá A supervisão dela E tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar Trabalhar é bom demais, né? Isso é verdade E daí, como é que está a venda dos convites? Thiago, já está assim adiantado? Ainda não? Nós estamos cumprindo com algumas expectativas Nós estamos aí com alguns companheiros já se destacando com alguns convites A mais os grupos que cada um participa Mas, de forma geral, o pessoal está aderindo muito bem a nossa proposta Então, estamos conseguindo atingir o que nós esperamos Ai, que bom Isso aí nos deixa muito felizes Valdete Você está sempre envolvida com jantar italiano, né? Sempre, Itamires Independente de ser, de estar, né? Na verdade, a gente está presidente do clube Sim A nossa gestão em Rotary é um ano E aí gira novamente Então, todo 1º de julho nós damos posse a um novo presidente E no Rotary Catedral, a gente, pelo fato de já ter o jantar italiano Esse é o único evento do Rotary Catedral Que é realizado para angariar fundos para os nossos projetos E aí jantar italiano não dava para fazer em dezembro, né, Itamires? Então, ele fica sempre para acontecer, tipo, maio e começo de junho Bem no final da gestão nossa enquanto presidente, né? Então, assim, independente de estar à frente do clube nessa gestão Eu sempre fiz parte de várias comissões, né? Porque a gente tem a comissão do jantar italiano A gente tem um presidente esse ano É o companheiro João Cabrelli Que é o presidente da comissão do jantar italiano Então, a gente tem o presidente do clube O presidente do jantar italiano da festa E nós temos as subcomissões Então, assim, são várias comissões É a comissão de decoração, da alimentação Da música, do marketing, da venda, né? Da divulgação do evento Como o Tiago acabou de dizer para a gente Do vestuário Acho que da decoração, não sei se eu falei Dos patrocinadores Então, assim, o clube inteiro Ele se desdobra, se divide nessas comissões Para que a gente realmente possa realizar Um evento de bastante qualidade, né? E atender as expectativas da nossa festa É uma festa diferenciada É um jantar que você não vê acontecer Nem na cidade e nem na região Então, a gente tem essa tradição E, realmente, todos os anos A gente traz uma versão nova Você sabe disso A gente tem um tema diferente E esse ano eu não vou esconder nada de você Tudo bem E daí fala, então Nem pergunto Fala, então Há dez anos atrás Nós realizamos O jantar italiano Em 2013, precisamente Em que o companheiro João Cabrelli Era presidente do clube E hoje ele é presidente da festa do jantar Em 2013, nós realizamos com o tema O poderoso chefão Os mafiosos, né? E foi um tema, assim, que foi uma diversão sem tamanho E por longos anos As pessoas, muitas pessoas até hoje Até hoje Eles dizem pra gente Que aquele jantar marcou Feito isso A comissão chegando nesse ponto, né? E o Cabrelli sendo presidente da festa Ele falou, por que a gente não vai fazer O tema novamente Trazer o tema Por isso que quem comprar o convite Vai ver Dom Corleone ali na capa do convite, né? E os mafiosos, dez anos, né? Exatamente isso A gente está trazendo Uma repaginação Daquele jantar de dez anos atrás Aquele tema Para o ano de 2023 Então, assim A decoração O vestuário, né? Em especial dos rotarianos E das rotarianas E seus esposos e esposas Os nossos convidados Quem quiser ir a caráter também Vai estar à vontade À vontade Para fazer o uso, né? Então, assim A gente tem a decoração voltada Para essas questões Do poderoso chefão Isso se dá na Sicília Na Itália Então, foi feita toda uma pesquisa Com o cardápio Para a gente poder trabalhar isso Com o convite Com pratos Da comida italiana Siciliana Então, assim Várias novidades Coisas muito bacanas Que nós vamos estar trazendo Agora nessa nova Nesse evento Que é novo Ele é novo Repaginado 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 Novo Também teremos a presença De um cantor italiano Dá para falar o nome dele? Ele é Agora É Cristian Gente, desculpa De verdade Esqueci o sobrenome dele Mas é o Cristian Mas é nas nossas páginas Ele é italiano mesmo Ele não tem muito tempo Que está no Brasil Então, ele tem feito shows Aí pelo Brasil todo E por um acaso Do destino Nós cruzamos O caminho dele cruzou Com o nosso Que bom E nós vamos trazê-lo Para brilhantar O jantar Com músicas Tradicionais Italianas Durante o jantar Durante o momento Mais Em que as pessoas Estão mais ali Curtindo ainda E também Depois para o baile Porque nós podemos Esquecer É Tiago Que é um jantar baile Também É um jantar baile Então não é só Um jantar beneficente É um jantar baile E nós teremos Então Marquinhos Conosco O DJ Marquinhos Nossa, ele é ótimo Vai abrilhantar Mais ainda A nossa noite Tiago Quando você vai Você oferece O convite Do jantar italiano As pessoas perguntam Como será Aquelas pessoas Que sempre foram Que participaram Do jantar italiano Elas aceitam fácil Está tudo tranquilo E você está em busca De novas pessoas Para o jantar italiano Como a Val mesmo mencionou É tradicionalíssimo Enquanto rotariano Este é o meu primeiro evento Como membro participante Da nossa Do nosso evento Então O que nós gostaríamos De falar Que a adesão De quem já conhece É muito imediata Sim Não precisa divulgar muito O que a gente tem Trazido para os jovens Que estão Se colocando À disposição Do comércio Na indústria Os jovens Empresários Tem interesse Já vem descobrindo Opa que legal Gostaria de conhecer sim Então Particularmente No grupo Que eu participo De jovens O pessoal vem Se assim Procurando bastante Saber informações Como é que vai se envolver Se envolver Está ali presente Porque querem participar É um evento ímpar No ano todo De um ano É o único evento italiano Que nós temos Sim Que na cidade Com Com esse Com esse formato Exatamente É o único Não tem nenhum Existem outros Em formatos Mais simples A gente sempre fala Que nós chegamos Atingimos Tamiris Um nível Do jantar italiano Do que nós Nos propusemos Oferecer ao longo Dos anos Que começou Com uma brincadeira Na verdade Começou com uma brincadeira Os temas E aí Cada ano O jantar italiano Ele vem com Um tema diferente É difícil De fazer É difícil De realizar Você casar Tudo isso A decoração A comida A música Toda essa ambientação Que é feita Para esse momento Para essa noite Então não é um evento Fácil de ser feito Só que as pessoas Que já foram Elas Só não vão Se não Não tem condição De ir mesmo Que estão viajando Que tem um outro compromisso Algum outro impedimento Mas quem nunca foi Eu ouço muito Eu ouço muito Nossa Como eu tenho vontade Como eu sonho Em participar De uma festa dessa Ainda irei Se não dá naquele momento Ainda A pessoa sempre está ali Na expectativa De que ela vai participar E assim O Tiago falou algo Bastante importante Que eu também Estou observando agora Na venda dos convites Assim A gente tinha muitos casais Porque Há tempos atrás A gente voltava Muito tempo Para o dia dos namorados Para os casais Porque era muito próximo Do dia dos namorados Né? Então assim A gente sempre trazia Um pouquinho disso Né? Nos nossos jantares E hoje O que a gente observa Assim É que Muitos jovens Né? Tem nos procurado Tem comprado convite Então assim Tá Até isso também A gente tem observado A gente tem observado Esse movimento Diferente Sabe? Isso é muito gostoso É muito bom É muito bom Bom gente Nós estamos aqui No bate-papo Super gostoso Com o Tiago E com a Valdete Eu vou para o comercial E volto já já Porque o assunto É bem gostoso Então nós estamos falando Sobre o jantar italiano Volto já Olá homens Tudo bem com vocês? Agora eu vou passar Um recado para vocês Aqui da Casa Matos Mas é para vocês Homens Acabou de chegar Na Casa Matos A casa da moda Especializada Em roupas masculinas Olha só Camisas flaneladas Camisas flaneladas Olha a marca Da Ville Jacques Jeans A partir de R$ 99,90 É aqui na Casa Matos Que vocês vão encontrar Você vai encontrar A xadrez Você vai encontrar Essa aqui Matizado Preto com cinza Olha gente É tudo de bom Então você vai encontrar A xadrez A listada A lisa Olha só As cores Do inverno Bem escura E todas elas Flaneladas Então A Casa Matos Está preparada Esperando por vocês Homens Com camisas A partir de R$ 99,90 Camisas flaneladas Da marca Ville Jacques Jeans É uma marca Maravilhosa E a Casa Matos Está preparada Esperando por vocês Porque tem muitas novidades Para o inverno Mostrei as camisas Flaneladas A partir de R$ 99,90 Da Ville Jacques Jeans Eu vou falar Para vocês Das jaquetas Estas jaquetas Vocês podem usar Com calça Sarja Alfaiataria E também A calça jeans Que fica super moderno Olha que jaqueta Linda Muito bem forrada E com pele Lembre-se O nosso inverno Está chegando mais cedo E bem rigoroso Esta jaqueta Muito bem forrada Bem costurada Com bolsinho Olha como ela fica Linda Com a camisa Polo por baixo Muito bem forrada A manga É grossa E lembrando vocês Com elástico Na manga Para não entrar o vento E também com regulagem O braço mais fininho Um braço mais grossinho Tem muitas pessoas Que tem né O punho Mais grossinho Eu no caso Por isso que estou falando Então É só chegar na Casa Matos E conferir O que eu estou te falando Aqui nós temos Uma outra jaqueta Com elástico no punho É aquela Que não fica Toda larga Depois que você Começa a usar Que fica horrível Então Aqui está Boneta Eu falo que é uma jaqueta social Esta É sem a pele Mas muito bem costurada E muito bem forrada E todas elas Com zíper Detalhe na gola Para ficar bem fechadinho Agora aqui Vou mostrar para vocês As jaquetas de nylon As jaquetas de nylon Com zíper Bem forrada também Então Para aqueles dias Não muito frios E cores Maravilhosas É a cor É a cor Que agrada Todos os homens Tem no marrom claro Tem no cinza escuro Tem no preto A marca É famosa Pierre Cardin Olha só Quantas jaquetas Vocês vão encontrar Por aqui E o colarinho É um pouquinho diferente Esse aqui É com elástico Esse aqui Tem uma gola Que fica bem fechadinha Também Jaquetas de nylon Aqui na Casa Matos Com preço excelente Para os dias mais frios Aqueça o seu corpo Deixe bem aquecidinho Mas é claro Com a Casa da Moda Com a Casa Matos E utilize o Cred Matos Aqui vocês vão encontrar Muitas novidades Para vocês homens Viu? Lembrei de vocês Já de volta Do nosso comercial Vamos continuar então Batendo esse papo gostoso Sobre a 31ª edição Do Jantar Italiano Que acontece no mês de junho E eu estou com a Valdez Perandio Cruz E com o Tiago Uliano Ele que faz parte da comissão Ou faz a divulgação do jantar Que é um jantar delicioso Mas falar em jantar Eu não vou perguntar para o Tiago Eu vou perguntar para a Valdez Não, esse será a surpresa Esse será a surpresa mesmo Eu acho que a gente já contou bastante coisa Normalmente a gente não fala o tema É sempre uma surpresa A gente não abre muito Até para que as pessoas chegam lá E realmente sejam surpreendidas Aqui no convite tem uva Tem que Agora eu te digo uma coisa Será surpreendente Como sempre É, surpreendente Na edição é uma surpresa Esse cardápio Ele vem para causar Impacto Aquela chamadinha que está na internet Vai ter macarrão Vai ter massa Com certeza Vai ter queijos Com certeza Vai ter muito vinho Inclusive A nossa carta de vinhos Está sim Especialíssima Muita surpresa Inclusive Tem patrocinador Na carta de vinhos Tem patrocinador Na realidade Tamires Nós temos um parceiro Que é O companheiro nosso O companheiro Valdemir Das AL Então tradicionalmente Nós apresentamos lá Os vinhos das AL E outras E outras versões E este ano Nós teremos Bastante surpresas Em relação aos vinhos Vinhos deles mesmo Então O pessoal pode ir Preparado para degustar Vinhos deliciosos Eu já provei E eu garanto Que são muito bons Sempre foram muito bons Mas as novidades Que chegaram agora Realmente dá água na boca Tiago Você quer falar mais Alguma coisa do jantar? Eu gostaria de complementar O que a Val tem falado aqui Ela quer arrancar tudo Sobre os vinhos Nosso companheiro Vem buscando alguns vinhos Na Europa E vão ser apresentados Alguns vinhos europeus Vinhos AL O Val de Mirzago Estará fazendo essa apresentação? Ele não estará no evento, né? É, na verdade Não sei, é surpresa Mas a equipe dele estará Tudo é surpresa Será que ele estará? Faz vagarinho Vou tirando mais Pode ficar aí Até o final A gente tira um pouco mais Como é que as mulheres Vão vestidas? As mulheres do rock É, vestido Tiago, como que os homens Vão vestidos? Terno, né? Basicamente isso Até que A gente não tem muito Moné, charuto, chapéu A gente não tem muito contato Com a comissão de trajes Cada um fica responsável Por um setor, né? Eu não sei Mas eu já estou vendo você Assim, de terno Com charuto Você não fuma Bigode, né? Bigode O charuto só por enfeite É um detalhe Exato É um detalhe Por causa do tema, né? Mas você vai de chapéu Ou você vai de boné? Você vai pensar? Vamos ver, né? Isso que é trecho Os dois em combinados É sempre assim Um dia eu recebi Eu acho que uns três, quatro Aqui no estúdio E todos eles esconderam de mim Até que no ano seguinte Veio um só E eu tirei tudo Ele não contou tudo O companheiro Edson Destro Ele não esconde nada Ele conta tudo Ele veio e falou tudo É, ele e o Joilson Entregaram o ouro de tudo Tudo, tudo, tudo Contaram todos os detalhes Deve surpresa nenhuma Para quem foi no jantar Chegou lá sabendo tudo, sabe? Eu fiquei bem satisfeita E aí onde fica, né? O charme da surpresinha? Verdade Deixa eu perguntar uma coisa Já que nós estávamos falando de cardápio Vai ter uma mesa de frios também? É que assim Tudo faz par do cardápio As entradas A refeição principal Você não tinha vindo Uma entrevista dessa, né? Assim não Não, né? Mas é Então, as entradas Os pratos principais A sobremesa Eu só posso dizer assim Vai ter sobremesa Com certeza Com certeza E muito tradicional, sabe? Bem siciliana mesmo Algo que nunca foi servido No jantar italiano A entrada também Nunca foi feita Da forma como será esse ano E os pratos principais Quanto é que nós estamos mudando É sempre importante No final do evento A gente fazer uma avaliação Em especial com as pessoas Que são muito próximas da gente Que não são rotarianos Que não fazem o evento acontecer Mas que são parceiros, né? Então é muito importante Ouvi-los, né? A opinião deles Nos interessa e muito Então sempre avaliando Por isso que a gente tem Neste 31º A gente tem trazido aí Essas novidades, entendeu? Essas novidades Essas modificações, né? Ao mesmo tempo que a gente Faz uma retomada, né? De uma festa De um tema que a gente já realizou Que são os mafiosos A gente traz muita coisa nova Para dentro desse jantar É verdade Sempre tem algo novo Inclusive a cor da roupa Que as mulheres vão usar Tudo vermelho Imagino Os homens tudo preto É, pode ser que seja Não adianta Tiago, você está pensando assim Puxa vida É sempre assim Entrevista De jantar italiano É disso aí para pior Porque eu Numa próxima Para o ano que vem Nós vamos trazer Alguém para fazer Uma investigação Uma investigação mais séria Antes do programa Para a gente ficar sabendo Um pouco mais Quantos convites? Nós temos uma meta O nosso presidente da festa Ele nos colocou a meta De 600 convites E a presidente do clube Colocou a meta De 601 Então Porque não pode ser Menos que a do presidente da festa Porque eu vou Ou não sou eu E nós estamos trabalhando Arduamente para alcançar Essa meta Conclamamos a nossa comunidade O Moarama O pessoal de Moarama Da região De todo o alcance Do seu programa Venham prestigiar Vocês não vão se arrepender Será uma noite magnífica Façam contato conosco Nós estamos A reserva de mesas Eu olhei Um pouco antes De vir para cá Pouquíssimas mesas Que ainda estão 100% liberadas Ótimo Pouquíssimas mesas Mas assim Nós como Companheiros Rotarianos Nós sempre Fazemos uma reserva prévia A cada companheiro Eu por exemplo Tenho Cinco mesas São 10 lugares São 50 convites Que eu tenho disponível Para pôr naquelas Cinco mesas Tá? Aí o Tiago também tem A partir do momento Que eu preencho Todas as minhas A gente vai preenchendo Os outros companheiros E também Essa reserva Pode ser feita Pela própria pessoa Ela vai comprar o convite Ela vai ligar Lá para a Sandra Que a gente está deixando Ali todos os dados Para você O número do telefone E tudo E aí ela liga Ela olha o mapa Conversa com a Sandra Cita Que é quem coordena Toda essa parte De organização Das mesas Né? E ela mesma Faz a reserva Da mesa Que ela queira ficar Entende? Mas nós que estamos Com convites em mão Vendendo Oferecendo Né? Levando para as pessoas Nós já temos Algumas mesas Previamente reservadas Onde a gente já vai Alocando Esses nossos convidados Que vão adquirir Nos convites Com a gente Por isso É bem bacana Tiago Comprar até os convites Com os próprios Companheiros Entrar Nós temos O nosso Facebook Do Rotary Catedral Nós temos Nós temos o nosso Instagram Que é o Rotary Catedral Moarama Podem acessar Podem nos chamar Lá no privado Ou mesmo no público Ou nos nossos Mídias sociais Particulares Que nós estaremos À disposição Para poder levar Esses convites Até as pessoas Que desejarem Adquiri-lo É gostoso Porque você pode Se organizar Com os amigos Com a família Convidar Aqueles amigos De outra cidade Outro município Outro estado Para estar nesse jantar Que é bonito Eu lembro de um jantar Italiano Que eu fui Acabei entrevistando Ele Não lembro o nome dele Mas era um cantor Que ele entrou De bicicleta Isso ficou E é muito bonito Foi muito emocionante Ele entrou De bicicleta Aquela bicicleta Bem antiga Perfeito Né Ele todo vestido A caráter De boné Suspensório É um companheiro De Rotary nosso É É o Ricardo Bombarda Isso O Ricardo Bombarda Ele veio por Três anos consecutivos Né Fazer o show Para nós Inclusive o ano passado Ele esteve conosco Espetáculo Espetáculo E esse ano A gente traz O Cristian Negrello É O Cristian Negrello O Cristian Ele é italiano Mesmo O Ricardo não Vocês podem pesquisar Aí na internet Mas o Cristian O Cristian é italiano Mesmo E ele faz um show Muito bonito Muito bonito mesmo E ele vai estar vindo Aí para Para Abrilhantar Mais ainda O jantar italiano E depois Com o Marquinhos Dutra Que é indiscutivelmente Um DJ De altíssimo nível Já trabalhou conosco Durante muitos anos No início da carreira dele O que ele mais fazia Era jantar italiano Até que um dia Ele falou assim Chega Não vou mais fazer jantar italiano Vocês precisam trazer outras pessoas Tá bom então Marquinhos Vamos seguir Vamos seguir em frente E agora ele volta conosco Então está muito gostoso Porque está cheio de carinho Essa festa Cheio de amor De memórias Muitas novidades Muitas novidades E muitas memórias Eu acho que está Muito bacana mesmo O ingresso Está ao alcance De todos Sim Com valores É muito Mínimo Mínimo Diferente Dos anos anteriores Que bom A gente tem procurado Manter valores De dois mil e dezenove Dois mil e vinte Dois mil e vinte e dois Desculpa né Ficamos vinte e vinte e um Sem poder fazer Por causa da pandemia Verdade Quando foi o ano passado Nós fizemos Então a diferencinha mínima Mesmo Para esse ano Nos convites É que a gente já vem Dos valores Que a gente já vem Praticando aí Ao longo desses últimos anos É porque temos pessoas O convite individual Tem o convite mesmo Convite individual É convite individual Mesas para até dez pessoas Todas elas de dez pessoas Todas as mesas Com dez lugares Então preste atenção Já convido aí Dez amigos Qualquer eventualidade Emenda as mesas Né Val É ué É isso aí É muito bom Quando a gente pode levar Os amigos Para um grande evento É eu sempre digo Que a festa Ela pode ser muito boa Pode ter tudo de bom Mas se você não tiver Boa companhia Né Às vezes a festa Pode não agradar É verdade Ah eu não gostei Daquela festa Mas na realidade Não era a festa Que não estava boa Estava sozinha Falta de companhia Né Essas coisas Mas no jantar italiano Não tem como ficar sozinha Verdade É não tem É uma noite quente Quente Você vai dançar Né Ali coladinho Gostoso É tudo de bom É tudo de bom É tudo de bom É Deixa eu fazer uma Pular um pouquinho Ali Porque o jantar italiano Claro A arrecadação É para projetos Perfeito Tem algum projeto Em vista O banco de leite No decorrer do tempo Eles vão precisar Ou substituir Ou aumentar Para poder atender A demanda que surgir Então assim Em relação ao banco de leite A gente não vai deixar de lado Mas não é o grande foco Nós estamos já com Quatro, cinco projetos Aí para a comunidade Né Que serão com certeza É foco De destinação Do recurso Do jantar O resultado do jantar italiano E a própria Fundação Rotária Que é A gente tem o compromisso Né Com a campanha da Polio Nós temos vários compromissos Com a Fundação Rotária O Rotário Internacional Que é um recurso Do qual a gente Encaminha Se encaminhamos Ali mil dólares Né Ele vai voltar Dois mil dólares Para nós Para a gente Isso que é importante É um banco Que nos dá Um retorno Um percentual de retorno Muito grande E é onde a gente Investe sempre Para poder ter esse retorno E investir em projetos Distritais e globais Aqui Né Mas assim Os projetos humanitários É a grande pegada Nessa gestão E então Os que nós já temos É Vão continuar acontecendo E novos projetos virão Né Nós temos aí projetos Humanitários Do empoderamento De meninas Nós temos A mobilidade para todos Que são as cadeiras de roda O movimento Marama Rosa Que não deixa De acontecer Com novidades Para esse ano Mas Não deixa de acontecer Com todos os seus Subprojetos Então assim Muita coisa mesmo Muitos projetos Que a gente tem Que a gente tem Que dar conta Sim E nós precisamos Fazer a diferença Porque eu sempre digo Que o maior motivo De você estar em Rotary É você poder servir E você só pode Servir a comunidade Realizando projetos Junto com a comunidade Para atender A necessidade Da comunidade Senão não tem motivo De sermos rotariano E do Rotary Club Existir É verdade Tiago Vamos abrir um parênteses Aqui Vamos falar da loja dele Vamos falar do Dia das Mães Também Como é o nome Da sua empresa É Gardim 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 Florir Cultura O que que a Gardim Por exemplo Tem para oferecer Para quem está Nos assistindo agora Para o Dia das Mães Para o Dia das Mães Temos os ingressos Do Jantar Italiano Também Estaremos lá Que bacana Vocês encontram lá também É um dos pontos de venda Lá na Gardim E também na Navan 10 Lá da nossa companheira Sandra Cita Então quer dizer Que se não Não comprar um presente Para o Dia das Mães Dá um Jantar Italiano Para ela Comprar para a mãe Para o pai E está tudo certo Olha Uma boa pedida Além disso As orquídeas As flores Os buquês Chocolates Vinhos italianos Marcos italianos Ali a pessoa Pode encontrar Diversas opções Para agradar Todo tipo de mãe A mãe que gosta De comer A mãe que gosta De cultivar as flores A mãe que gosta De receber flores Enfim Todos os tipos De mães A mãe que gosta De chocolate Gosto Eu gosto De chocolate Geleias maravilhosas As geleias Mas se você quiser Passar lá Também tomar Um cafezinho Tem um cafezinho Delicioso Levar a mãe Para tomar um café No Dia das Mães Também estaremos Atendendo no domingo Até uma da tarde Nossa Olha só Olha Ele está abrindo Uma exceção Então para o Dia das Mães Estará Com a loja aberta Isso Nós teremos Para recepcionar Então você Filho Marido Com a esposa Leva a mãe junto A avó A sogra Que tudo é mãe É isso aí Horário especial De atendimento Para o Dia das Mães Temos horário Especial E presentes especiais Então na sexta-feira A gente vai atender Até as 19 No sábado Também até as 19 E no domingo Até as 13 Olha que bacana Que oportunidade Maravilhosa Que você tem Né De estar aí Então Fazendo uma visita Para a empresa Se vocês não conhecem Falar nisso Vamos deixar o endereço Da empresa E telefone também Vamos lá É Avenida Maringá Número 5544 Ao lado do prédio Orion Ali em frente a Coppel Bem próximo Bem no centro Bem localizado É verdade Né Bem fácil de encontrar Estacionamento ali Tranquilo A gente vai Faz a entrega também Tudo para facilitar Exatamente E lembrando vocês Né Ele passando o endereço Então eu vou falar Para vocês o seguinte Esta matéria Está no nosso canal Lá no Youtube Entre lá Dê um joinha Curtam nosso trabalho São 3 mil vídeos Que estão lá disponíveis Para vocês Se inscrevam Porque sempre que chegar Uma matéria nova Do programa da Tamires Vocês vão receber Um recadinho Né O programa da Tamires Está começando Assim você fica Por dentro de tudo Não perde nada Val Algo mais Que você queira deixar Para os nossos Telespectadores Agradecer imensamente A Deus Pela vida Pela oportunidade De estar aqui Agradecer Os meus companheiros Do Rotary Clube De Morama Catedral Pela confiança Né Um ano de gestão Quase Quase terminando Quase terminando Passa rápido É Faltam dois meses Apenas Né E assim Claro vai chegando O final da gestão Muitas coisas Precisando Concluir Então não é fácil Ser alinhadas É Serem alinhadas Para a gente poder entregar Para o próximo presidente Que será o nosso companheiro José Aguilar Né Entregar um clube Afinado Um clube Que realmente Ele possa ter o orgulho De tocar Né Verdade Nós não somos O maior clube De um marama Né Tiago Eu sempre digo assim Nós somos em 23 companheiros Mas esses 23 companheiros Trabalham Muito É E novamente Isso vem muito de encontro A minha filosofia de vida Né Porque se tem uma pessoa Que a vida inteira Amou trabalhar Fui eu Ah isso Eu gosto muito Estou de prova É Eu gosto muito Né De trabalhar Trabalhar Projetos Gosto muito mesmo Então assim Eu acho que é O trabalho É um dom de Deus E a gente tem que Fazer dele Um caminho Para melhorar A vida da gente E a vida de outras pessoas Né Então eu acredito Muito nisso A vida toda Acreditei Acreditei Continua acreditando E a gente Continua trabalhando Firme E forte Até concluir Essa gestão E também Já aí Com o pezinho Na gestão seguinte Estou assumindo Já assumi um cargo No distrito Então agora Eu faço parte da equipe Distrital Nem saiu Que leva Do nosso empreendimento Né Um Moarama Catedral E Isso tudo Vai trazer o que? O prestígio Para as instituições Aí que a gente Acaba fazendo Os trabalhos Em paralelo Né Então a gente Está podendo somar Com a comunidade Moarama É muito bom Verdade Muito obrigada Por ter vindo Que Deus te abençoe Sucesso com a sua empresa Que já é um sucesso Né Graças a Deus Eu já estive lá Acho que duas vezes Olha Eu vou falar para você A primeira vez O que eu fui fazer Na loja Bem Nós vamos comprar veneno Para matar os matinhos Que dão No meio das pedrinhas Na frente de casa Até isso ele vende Então se tem flores Tem veneninho também Para os matinhos É isso aí Tem muitas novidades É só chegar e conferir Eu fico por aqui Deixando meu beijo Meu abraço Muito obrigada Pelo carinho Pela atenção de vocês Quero mandar um abraço Para o nosso presidente Da Cicred Jaime Basso Vale o Pequeria BCD Paraná São Paulo Essa benção de pessoa Que eu gosto muito Sempre de estar em contato Com eles Beijos Abraços Que Deus abençoe a todos Eu volto A qualquer momento Com mais uma edição Do programa Datamires Para vocês Música 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 Música